E aí, você aceitaria ou não aceitaria receber esse dinheiro? 10 mil para poder? Espera cooperar com você. Pagaremos a você uma taxa que varia de 20 dólares a 500 dólares. Mais taxa de transação. Acredito que você pode ganhar pelo menos 1 mil dólares por semana em comissões. E aí, será que as pessoas fazem tudo mesmo, qualquer coisa por dinheiro? Ou será que seria outra coisa? As pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro? Saiba que isso não é verdade. As pessoas não fazem qualquer coisa por dinheiro. Elas fazem sabe o quê? Então, não é exatamente pelo dinheiro. E essa coisa a mais, geralmente vai passar pelo dinheiro. Então, tome muito cuidado, não com o dinheiro. Olá, minha doutora e minha doutora. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. O que você faria se alguma empresa te convidasse para você anunciar ela e você pudesse ganhar ali, olha só, 10 mil reais todos os dias? Ou se uma outra empresa que você fosse divulgar oferecesse para você ali pelo menos mil dólares por semana? Que convertido aí em reais, daria em torno de 5 mil reais por semana. O que você faria? Você aceitaria essas comissões para que você pudesse anunciar aquela empresa? Ou você não aceitaria? Eu vou te adiantar que essas empresas aqui são empresas de apostas online. Incluindo, por exemplo, ali o Jogo do Tigrinho, entre outros joguinhos por aí. Você aceitaria ou você não aceitaria? Nesse vídeo eu quero te mostrar diversas propostas que eu recebo dessas empresas de apostas online ali. E esses tantos outros jogos que você certamente já conhece. E aí eu quero aproveitar e fazer uma outra pergunta. Será que as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro? Será que essa frase é verdade? Que as pessoas de fato fazem qualquer coisa por dinheiro? Por exemplo, esses e-mails que eu recebo aqui, eles me convidam para ganhar dinheiro muito bom. E eu já mostrei para você aqui em vídeos anteriores que no Jogo do Tigrinho, por exemplo, o ganho é mais ou menos assim. Assim, eu ganho por cada pessoa que entra através do meu código e cada pessoa que indicar outra pessoa pelo meu código, eu também ganho dinheiro. Ok? Cada pessoa que convidar. E já te mostrei também aqui que, por exemplo, os influenciadores digitais que são convidados para poder ali anunciar o Jogo do Tigrinho, por exemplo, e outros jogos mais, eles ganham, em sua maioria, pelo menos todas as propostas que eu recebi eram desse modelo, eles ganham uma conta demo. Essa conta demo, ou conta demonstração, vamos dizer assim, é uma conta fictícia em que ele vai lá, recebe os valores que são aportados pela própria empresa e vai ali aumentando. Você já viu um influenciador que bota ali 16 mil, 10 mil, 5 mil reais para jogar? Mas não é dinheiro dele não, viu? É só apenas uma conta demo. E você cai lá iludido e vai nessa ideia. Mas a pergunta é, e aí, você aceitaria ou não aceitaria receber esse dinheiro? 10 mil para poder anunciar? Tô nem aí, vou ganhar meu dinheiro, né? E as pessoas que joguem ali, fazem suas aportes, fazem o que elas quiserem. Então, nesse vídeo, eu quero te colocar essa reflexão. Será que as pessoas fazem tudo mesmo, qualquer coisa, por dinheiro? Ou será que seria outra coisa? Eu quero poder te dizer que essas propostas que eu recebo, como essa daqui, ó. Olá, nossa empresa espera cooperar com você. Pagaremos a você uma taxa que varia de 20 dólares a 500 dólares, mais taxa de transação. Acredito que você pode ganhar pelo menos mil dólares por semana em comissões. E aí, para anunciar essas coisas aqui, são os jogos do Chikrim e outros jogos mais, eles me oferecem a conta demo. E eu sei que é só uma ilusão para você. Então, o que eu aprendi? Por que eu não aceito essas propostas? Por quê? Existe um princípio que eu sigo. Qual é o princípio? É o que está lá em Provérbios 13, que diz assim, ó. Quem junta aos poucos terá cada vez mais, mas o dinheiro com desonestidade certamente diminuirá. E você deve ter acompanhado aí todas as confusões que tiveram com pessoas que estavam divulgando, por exemplo, essas coisas e acabaram perdendo ali o dinheiro. O que se evidenciou esse provérbio, né? Que quem junta aos poucos terá cada vez mais, mas quem ajuda de maneira desonesta vai acabar perdendo, vai acabar diminuindo ali as suas riquezas. Com o tempo, esse provérbio se mostrou aí eficiente e valeu muito a pena. Então, você não vai me ver aqui divulgando esses joguinhos. Então, o que eu faço? Eu, por exemplo, ganho dinheiro com o meu cartão de crédito, fazendo as minhas compras parceladas, aquela coisa toda. E aí, você pode ver nesse vídeo aqui que eu ensino como é que eu ganho. Eu ganho pouca coisa e as pessoas até reclamam. Poxa, você vai ganhar ali R$10, R$5, R$15, R$20, é pouco? Aí eu respondo, quem junta aos poucos terá cada vez mais. Mas o apressado, quem quer juntar de maneira desonesta, acaba aí diminuindo as suas riquezas. E o outro ponto para reflexão é esse aqui. As pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro? Saiba que isso não é verdade. As pessoas não fazem qualquer coisa por dinheiro. Elas fazem sabe o quê? Elas não fazem qualquer coisa por dinheiro. Por trás do dinheiro, existe um sentimento. É esse sentimento que move elas buscarem, por exemplo, o dinheiro. Por exemplo, quem acumula muito dinheiro, já acumulou suficiente, sei lá, até para os seus 100 anos, mas quer acumular cada vez mais. Que sentimento que pode estar por trás daquilo? Será um sentimento de insegurança que ele tem em relação ao futuro? Isso faz com que ele queira cada vez mais e cada vez mais? Como a gente também vê a história na Bíblia de um homem que já tinha os seus celeiros cheios, mas ele queria encher mais ainda com mais celeiros. Ele certamente ali deveria ter um sentimento de insegurança em relação ao futuro. Posso ficar sem, então eu preciso juntar mais. Ou, por exemplo, as pessoas acabam tendo atitudes desonestas porque elas querem quitar uma dívida, que elas se sentem já pressionadas. Então, elas querem... Então, não é exatamente pelo dinheiro, mas é pelo que o dinheiro pode oferecer. Muitas vezes as pessoas querem confortos, querem bens, e elas fazem qualquer coisa para ter esses bens. E para ter esses bens, elas precisam de dinheiro, porque o dinheiro é que vai ser a moeda de troca de alguma coisa. Então, entenda que as pessoas não fazem isso, não é pelo dinheiro, mas é pelo que o dinheiro pode oferecer. E todas as vezes que a gente se sente insatisfeito com aquilo que nós temos, nós iremos buscar sempre alguma coisa a mais. E essa coisa a mais, geralmente, vai passar pelo dinheiro. Porque, na maioria das coisas que a gente deseja, é comprado. Você não vai conquistar de que não seja comprado. Você quer uma casa, tem que comprar. Você quer um carro, tem que comprar. Você quer viajar, tem que comprar as passagens. Você quer, sei lá, um iPhone, tem que comprar. Então, as vezes alguém quer alguma coisa, mas para ter, tem que passar pelo dinheiro. E aí, entenda isso. As pessoas não fazem qualquer coisa pelo dinheiro. As pessoas fazem qualquer coisa por algo antes. Por algo que está por trás do dinheiro. É esse por trás do dinheiro que fazem com que elas tomem decisões. Por exemplo, como essa daqui. 10 mil reais. Seria bom para mim todos os dias? Claro que seria. Daria para fazer muitas coisas que eu quero? Sim. Mas eu prefiro não. Porque quem junta aos poucos, tem cada vez mais. E quem junta de maneira desonesta, vai acabar diminuindo aí as suas riquezas. Deu para entender? Então, tome muito cuidado, não com o dinheiro, mas com as intenções do coração. Porque são elas que vão fazer a gente ter as nossas escolhas. Um grande abraço a todo equilíbrio e até o próximo vídeo. E eu espero que eu não mude aqui a minha opinião e que mais tarde eu te apresente algum joguinho online. Eu espero não fazer isso. Eu espero manter o meu coração longe aí dessas aparências de algo que parece ser bom, mas que no final sempre é ruim. O fruto, o resultado sempre amargo. Um grande abraço a todo equilíbrio e até o próximo vídeo.